A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Durante todo o ano temos trabalhado com esse livro chamado A Resolução de Todo Homem, do Kendrick Alcorn. Na verdade, esse livro é extraído dos conceitos, dos princípios de um filme chamado A Resolução, o qual nós passamos no início do ano aqui. Eu vim lendo esse livro no avião, eu ganhei esse livro na verdade, foi o irmão que me deu esse livro. Então, se pastor é uma bênção e realmente é uma bênção. Nós no início do ano, nós distribuímos, vendemos, você comprou, adquiriu. E cada vez, como esse livro tem os capítulos certos, cada vez nós estamos trabalhando com um desses princípios. Antes disso, vamos dar um amigo, né? Antes da gente entrar na questão do livro. Em primeiro lugar, gente, a gente está no capítulo 8. Então, para aqueles que têm o livro, leiam o capítulo 8, ele fala sobre honrar a autoridade. Fundamentalmente é isso. Então, capítulo 8, eu os ensinarei a honrar as autoridades e a viverem responsávelmente. Esse é o tema do mês inteiro. E engraçado que é o seguinte, eu tenho que trabalhar nesse tema, por exemplo, na libertação, neste da libertação, parece que nós estamos apenas tratando de inimigos da promessa. Mas o tempo todo você vai ver que o que vence o inimigo é a autoridade que Deus dá. Ele nos dá autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do mal e nem o dano nos dá. Vai de dois em dois, anuncia a chegada do reino, cura os enfermos, prega o evangelho, expulsa os demônios. Deus dá o que para a gente, gente? A autoridade. A autoridade é algo que vem de Deus. Toda autoridade, ela vem de Deus. Existe uma responsabilidade, minha e sua, de ensinar isso. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Deuteronômio 6,7. Então, existe uma responsabilidade na minha vida que sou pai, na sua vida que é pai, e na vida daqueles que serão pais ainda. De que, gente? Ensinar. Existe um, quando Deus fala isso, ele diz o seguinte, você precisa transmitir as gerações. Você precisa impactar as gerações. E a gente começa a entender, a partir do momento que a gente estuda a questão de autoridade, como é que a quebra da autoridade, a rebelião à autoridade, na nossa própria vida, não só evangélico, mas você fala mal do teu pai, na frente do seu filho. Não é só evangélico, mas você mete o pau nas autoridades constituídas, não respeita os limites da lei, você avança a sinal vermelho, você não aceita nada. Teu filho está assistindo isso. O teu filho está vendo você falar mal de igreja. O teu filho está vendo você falar mal de pastor. Eu, ontem, fui ministrar na Bíblia, e aí uma família, muito ferida, eu ministrei sobre feridas. E uma família muito ferida me procurou, afinal do ponto. Para comer, tinha tanta amargura no coração deles. Com uma determinada igreja, e com os pastores que representaram, eles começaram a botar aqui, sabe quando você espreme a ferida e vai saindo pus? pus, pus, e não para de sair pus. Eu falei, irmão, vamos fazer o seguinte, meu irmão, vamos casar com filhos já maduros, vocês vão marcar comigo no gabinete. Porque quem cuida da igreja é Jesus, ele que é o dono da igreja. Não é o pastor. E se esses pastores estão sofrendo hoje, é porque Deus os ama. Porque filhos sem correção, é o quê, gente? É bastardo. Por exemplo, você entra num processo de pecado. Aí isso vem à tona. Isso é ruim, gente? Não, isso é bom. Por quê? Porque você é filho. E Deus está fazendo o quê? Está te trazendo de volta à luz. Deus está trazendo você de volta para Ele mesmo. Ele não está te castigando. Ele está o quê? Te purificando de novo. Ele está fazendo o quê com você? Trazendo você de volta para o cuidado. E Deus usa, então, autoridade para fazer isso. Quando a gente fala de ensinar filhos, e a Bíblia fala, ensina teu filho, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, a nossa vida fala muito. Você quer que teu filho tenha uma vida de oração? Ora, deixe teu filho ver o amor do Senhor. Você quer ter uma vida de poder espiritual? Jejui. E deixe teu filho saber que você está jejuando. Nem para você dizer, ah, como é que eu sou espiritual? Não. É para teu filho ver que você sabe dominar tua carne. Eu domino a minha carne. Quando a Bíblia diz isso. Quando a Bíblia fala, olha, você é homem e não tem autoridade sobre o seu corpo. 1 Coríntios, capítulo 7. O tem é mulher. E você é mulher. Você não tem domínio sobre o seu corpo. Mas o tem é o homem. Mas não vos proibais. E está falando de quê? De sexo. A não ser, em tempo de jejum e oração, tempo determinado. Por quê? Em tempo do jejum, eu estou submetendo o meu corpo ao Espírito. Eu estou dizendo para o meu corpo, aqui quem manda não é você, não, cara. Quem manda é o Espírito de Deus. Então, eu não busco o prazer. Eu busco a vontade do Pai. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E o meu filho que está vendo, o meu discípulo que está vendo, aqueles que estão debaixo da minha autoridade, estão aprendendo pelo que eu faço, pelo caminho. Vocês estão entendendo? Porque o temor do Senhor, pelo temor do Senhor, as pessoas se livram do quê? Se desviam do pecado. Imagina se a gente não tivesse temor do Senhor, e se metesse num monte de pecado. O que a gente está atraindo para a gente? Quando a gente peca a gente, o que a gente atrai, na verdade? Ainda de Deus? Não. É o contrário. Eu saio debaixo da proteção de Deus, eu abro uma porta de exploração, o quê? Uma língua na minha vida. É isso que eu faço. Deus diz, ah, é? Você quer andar sozinho? Então, te vira. Ensinar o temor é amar. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e desejar a ver vidas felizes? Guarde a sua língua do mal, os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Essa palavra perseverança é aquela insistência, mas não é uma teimosia. Mas é aquela insistência que não desiste. Então, é como se o pai chamasse os filhos para ensinar os filhos a viver com o pai. Vou falar a verdade aqui, gente. O que é que é o pai aqui que sonha que o filho seja um desviado? Qual o pai que sonha que o filho vire um marginal? Qual o pai que sonha que o filho vire um pedófilo? Um assaltante de banco? Alguém sonha com isso? Não. Mas por que os filhos se tornam isso? O irmão Eliezer conta para mim, ele faz parte do movimento de ideões, e ele vai distribuir o Novo Testamento na cadeia. Então, ele conta que vai lá dentro da cadeia. E o que ele mais se encontra dentro da cadeia é o que é filho de crente. É um monte de Isaías, é um monte de Jeremias, é um monte de Daniel. Um dos testemunhos de alguém que teve lá, falou assim, pastor, quando eu entrei lá dentro da cadeia, eu fui chegando e fui entrando, as portas estavam se fechando e batendo. Eu cheguei lá naquele isolamento. Como é que chama aquele isolamento, gente? Solitário. Solitário. Aqueles presos violentos, que quando começam a cantar o hino, todos eles conhecem os homens. Solta o cabo danal, toma os rembros das mãos. E é solitário que não é só cantar. Os homens estão solitários. Então, há uma diferença, se você conhecer a palavra, e você lhe ver a palavra. Então, ensinar o temor do Senhor, você ensina o seu filho, durante a sua vida. Ensinar o temor, ele vai impactar o quê? As gerações. Aleluia, como é feliz o homem que tem o Senhor, tem grande prazer em seus mandamentos, seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens, íntegros, salvo 712, munidos. Existe impacto na minha geração, quando eu vivo no Teu de Monte Senhor? Sim. Existe. nós fazemos uma pesquisa científica, apresentamos, no ano passado, dentro de uma igreja, em que os homens casados, escute, homens casados, que são chefes de família, eles se comprometem com o Evangelho. 93% das esposas e dos seus filhos, também se comprometem. Se você se comprometer com Deus, e não ficar botando culpa em ela, ah, foi a mulher, então não são quase uma mulher. Se você se comprometer com o Evangelho, a sua mulher e seus filhos, não tem jeito. Esse índice no nosso país, ainda é maior. Eu sempre faço essa pergunta, eu sempre falo, você que é evangélico, evangélico, ó, quer ver uma coisa aqui? Você que é evangélico, que tem compromisso com Deus, você já foi batizado, você já foi discipulado, quantos de vocês aqui, ainda tem esposa, fora do Evangelho? Levanta a mão. Levanta a mão. Ó, ninguém. Você está entendendo como é que o compromisso funciona? Todos devem sujeitar-se às autoridades, ensinar a honrar a autoridade. Esse vai ser atuado o tema de todo esse mundo. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Pois não há autoridade que não venha de Deus, as autoridades que existem, por ela, por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se revela contra a autoridade, está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos. A palavra que está em Romanos, capítulo 13, 1 a 2. Gente, alguém gosta de autoridade? O ser humano não gosta de autoridade. Não gosta. Aliás, pastor, quando eu lembro de autoridade, quando eu ouço essa fala, eu lembro de Brasília. Eu lembro dos governantes. Eu tenho vontade, sabe o quê? De fazer de novo uma marcha. Que nem foram feitas no meio de julho, no meio de velho, pessoal. Vou fazer uma marcha contra esses governantes. Eu não gosto da autoridade. Aliás, o limite em Curitiba de velocidade é 60 por hora. Eu acho que devia ser 100. Eu não quero que me limite. A ideia que nós temos de autoridade. É uma ideia de alguém que oprime. De alguém que bota você dentro de um carboço. Que te coloca numa camisa de força e diz não, não, não e não. E é por isso que quando o garoto faz 18 anos, dependendo da opressão que ele tem em casa, depois que ele faz, faz a semana. O que eu atendo de gente ferida, principalmente mulheres, eu estou impactado. Eu estou impactado. Mulheres que saem de baixo do governo, da autoridade do pai. Tanto abuso de autoridade. Manda quem ponte, obedece quem tem juízo. É tanto abuso. A menina sai de casa, encontra o primeiro traste que vê na frente. se casa com ele e aí vai ser infeliz, porraio da vida. Não, eu sou evangélica, não posso me separar. E fica aprisionada num local de tristeza. No casamento. Não, porque Deus ouviu a divórcio. Não vou me separar. Tenho vontade de separar? Não, pastor, pecado. Eu tenho vontade de matar ele. Tenho vontade de esganar. Autoridade, gente, é uma função. Eu era garoto e servi num lugar chamado Guaratinhetai, perto de São José dos Campos. A gente tinha uma fábrica da Embraer. De vez em quando, tinha greve lá. O governo militar estava com tudo o sendo. E aí, não, a gente ia acabar com o governo militar. Me enganei. Mas aí, quando tinha greve, o que eles faziam? O pelotão lá de São José dos Campos era pequeno. Então, pegava a companhia, o qual eu era o comandante, garoto ainda, de 20 e tantos anos, e mandava a gente para onde? Para defender a fábrica. E tinha um camarada que eu não gostava dele. Cara, tinha um sujeito lá, ele era um baderneiro. E a gente usava um cacetete, aquilo dele era Maracanã, o maior do mundo. Eu era doito, um pataú, eu não era crente, eu não queria dar uma borrachada naquele sujeito. Um sujeito barbudo. Eu olhava para ele, disse, eu vou, 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 aí um dia, sabe o que aconteceu? Esse sujeito foi eleito presidente do Brasil. E aí, eu vim para Curitiba, e quem é que pôs aqui? A autoridade. E aí, quem recebeu ele na porta do avião? Quem foi? Quem foi? Foi o capitão aqui na área. Recebeu ele. Com continência, com honra militar, com um sinal de respeito, e aquele camarada que ia tentar na borracha, recebeu continência, honra militar. Então, preste atenção com o que eu vou dizer. a autoridade não repousa sobre a pessoa, mas a autoridade está na função. Você é bacana, você é superintendente, coronel, presidente, diretor, delegado, empresário, você completou o segundo grau, o ensino médico, médio, você fez faculdade, fez doutorado, aí você sai daqui do corpo. Quando vir na esquina, o soldado que não terminou o ensino médico, olha para você e fala assim, encosta, você encosta. Não, mas eu sou mais inteligente, eu estudei mais, mas ele é a autoridade. Não, mas eu sou o diretor-geral do banco, mas ele é a autoridade. Isso é um princípio, você tem que entender, isso é um princípio. Mas eu já tenho 44 anos, pastor, ah é, se você mora debaixo do teto do seu pai, o seu pai é a autoridade sonhosa. Não tem jeito. Esse é o princípio de Deus. Ah pastor, eu vou me rebelar. Então se prepara, que eu já vou falar aqui, o que vai acontecer para você. Rebelo de gente, você vai ver o que vai acontecer para você. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, a autoridade vem de Deus, então o princípio da autoridade resiste, ou vai de encontro ao pensamento desse mundo. Mas o princípio do reino não é a democracia. Eu não gosto do pastor louco, não vem mais no culto dos homens, não é a democracia. Você não vem mais. Eu não gosto do pastor, não gosto da igreja, você vai para outra igreja. Democracia. Eu não, não, não quero Ratinho Júnior, eu quero Gustavo Fluid. Você gosta. Eu quero que, na democracia, você escolhe quem vai te governar, quem vai ser a autoridade, só você. No reino de Deus não, gente. no reino de Deus, a autoridade é estabelecida pelo Pai, como Deus. Você tem um Pai, Ele é a autoridade sobre você. Para fazer o bem, e para te violentar, para te proteger, e para te destruir. esse capítulo é interessante, porque chama a gente, para visualizar, a maneira como nós transmitimos a herança, da bênção para os nossos filhos. Nós somos autoridades, para abençoar. Eu tenho partido nessa terra. Autoridade abençoe, ama, protege, e supe. É isso que Jesus fez. O nome, sobretudo o nome, aquele que recebeu toda a autoridade, é Jesus. Ele, amou, protegeu, Jesus fala, tem uma oração que Ele faz no capítulo 17, Ele fala o seguinte, eu guardei, Ele falou dos discípulos, eu guardei os teus filhos. Autoridade, protege, e protege espiritualmente. O reino de Deus não é democrático, sabe por quê? Porque tem um reino, não é democrático, quem é o reino? É Jesus, Jesus é o reino. Então, eu não posso escolher obedecer ou não obedecer. Vamos adiantar que está. Nós já nascemos e a autoridade é uma função. Pode passar. Qual o princípio? Jesus se submete ao princípio da autoridade. Olha só. Disse-lhe, pôs Pilatos, não me falas a mim, não sabes que tem autoridade para te especificar, e tem o poder para te soltar? Respondeu Jesus, nenhuma autoridade terias contra mim, se de cima não te fosse dado. João 19, 10 e 11, conta para a gente que Jesus, se submete à autoridade, mas pastor, é um líder que é a minha autoridade. Ele está dizendo aqui, pode passar. Estando eu com eles no mundo, guardá-los em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, se não fico da pensão para que a escritura se cumprisse. Essa autoridade que Deus dá aos homens, a você como pai, a você como cabeça da sua família, ele tem um poder de proteção, é uma influência de proteção, que é impressionante. O filhinho fala assim, papai, eu posso ir? Não, não vai. Não, mas eu quero ir, todo mundo vai estar lá. Não, mas você não vai. Não, eu vou, porque eu vou, porque eu vou. Não, você não vai. O filhinho foge, vai, e se machuca e volta, puxa vida, toda vez que meu pai fala para eu não fazer, e eu faço, eu quero atacar. Já aconteceu isso com alguém? É só comigo isso. Só comigo? Por quê, gente? Porque a autoridade, ele mantém você debaixo das asas. Aquele que habita no esconderijo altíssimo, a sua mãe não mantém descansar. Quando você sai debaixo da autoridade, o que acontece? Você fica sujeito à exploração alíquina. Aí você quebra a cara mesmo. Aí você se fere. O rei Asa é uma história interessante, na primeira crônica, capítulo 15, segundo o crônica, capítulo 15 e 16, acontece isso com ele. Vem um exército de um milhão de etíopes, comandado por Zerá, ele clama ao Senhor, pede socorro com o Senhor, bota o país todo debaixo da autoridade do Senhor. E Deus visita eles, do jeito que o exército etíope nunca mais se levanta. Vocês sabiam disso? A Etiópia nunca mais se etiópia, o paizinho está ali no chique da África, debaixo do Egito, sem como país poderoso. Quando a Bíblia fala dos etíopes, povo de Cuxi, é assim que faz referência. É um povo poderoso, temido. Lá vem um exército, e quando ele caminha, puxa o prêmio. quando o povo clama em seu favor contra, Deus interfere, vence a batalha, Israel persegue os etíopes, aquele exército de um milhão de soldados, e derrota todos. Aí Asa acha que é o carro. Aí em vez de pedir socorro a Deus, quando o exército de Israel, o Judá estava separado de Israel, estava em guerra. O rei Asa e o rei Baasa, são dois dias, e exprimam a vida inteira. Quando ele faz um negócio, vem te confiar no Senhor, ele confia na si, e quando ele perde ali, ele saiu de baixo do quê? Da proteção. Autoridade, ele serve para proteger. Pode passar. Por causa do Senhor, sujeite-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja o comendante por ele, por ele enviado para punir os que praticam o mar, mal e honrados, para te comer. 1 Pedro 2, 13, 14. Eu fico impressionado com a quantidade de crente que publica nas redes sociais, palavras de ordem e de rebelião contra as autoridades. Eu fico impressionado. Você está indo de encontro. Pastor, eu posso resistir à autoridade? Pode. Há dos capítulos 5, a Bíblia diz que o Sinébio chama Paulo e fala assim, você está proibido de pregar Jesus. Ele fala o seguinte, importa que antes eu obedeça a Deus, que não aos homens. Não vai me mandar matar ninguém, que eu não vou. Não vai me mandar ferir a Constituição, que eu não vou. Quando alguém, aí abuso, aí abuso. agora, a lei concha de liga, eu não posso me ligar. Não posso. Por causa do Senhor, sujeita-se. É o mandamento, gente. Autoridade não é superioridade. Ah, fulano é autoridade. Ele está mandando aquele juiz a autoridade. O texto que eu mandei passar é Provérbios, capítulo 21, verso 1. Assim como o ribeiro de águas é o coração da autoridade do rei. na mão do Senhor. Ele o inclina para onde quer. Autoridade não é superioridade. Não confunda princípio que autoridade com personalidade e estilo de liderança. Pastor, o sujeito é um banana, mas ele é autoridade. Ele é autoridade. Pastor, ele é um camarada, eu não gosto, ele é um camarada, ele é um camarada, ele é mandão. Ele continua sendo autoridade. Então, não confunda. Por quê? Porque decepção com autoridade releva o quê? A rebelião contra o princípio. Você ouve muito isso aqui, eu não me subimento mais aos homens, só Deus. O que tem gente fora da igreja, o que tem gente fora da família, o que tem gente fora de casamento, você escuta a mulher falar isso, eu nunca mais vou casar. Nunca mais, eu não confio mais. homem fala isso. Homem fala isso. Eu nunca mais caso com minha gente que foi traído, que passou por um processo de deslealdade. Nunca mais. Eu fico com uma aqui, eu fico com outra ali, eu fico com todas. Ele não sabe as portas de legalidade espiritual que existem quando alguém se mete com a perversidade sexual. Não sabe. eu queria sim que alguns de vocês amanhã eu vou ter um atendimento que eu começo uma, termino às sete, nove, oito. Eu queria que vocês passassem comigo lá para vocês verem. Como que essas portas que a autoridade abre endemonizam a família, endemonizam o leite com o leite conjugal, endemonizam os filhos. Ah, não, o Davi foi lá, tem que tomar o bairro de seba, não vai dar nada. Ele matou o cara, mas não vai dar nada. Gente, o próprio irmão Aminon se apaixona pela irmã e ser de sexto. Estupra a irmã. E aí, o outro irmão, Absalão, também derrama sangue. É um ciclo de derrotas familiares. Aí você vai lá na timeline da pessoa, você vai ver por que o espírito de morte persegue, por que ele tem vontade de suicidar. Não, por que vovô, por que titio, porque as gerações abriram uma conexão, abriram um caminho, um vínculo. Vocês estão entendendo isso, gente? Gente, tem um homem dentro da igreja sofrendo porque não consegue se livrar de pecado. Não consegue. E aí já dá assim, não é assim, tudo o mundo é assim. Ele já faz um discurso assim, racionalista, que diz, não, todo mundo faz. Por que? Porque ele é aprisionado. E onde é que acontece isso? Na rebelião. Porque a rebelião é como um pecado da adivinhação e obstinação como a iniquidade da igreja. Portanto, rejeitaste a palavra do Senhor e também te rejeitou a ti, para que não sejas lei. Verso a maior 15, 23. Se o princípio da autoridade vem de Deus, o princípio da rebelião é satânico. E para que que ele serve? Para tirar você debaixo da proteção do Senhor. Olha para mim agora, vem disso. Dirado, vosso adversário, ando a terremol, lembrando a comunhão, querendo a quem possa, buscando a quem possa destruir, a quem possa pregar. O inimigo, ele não quer que você obedeça a ele. Ah, está fazendo a obra do diabo. Não é nada disso. Ah, ele está obedecendo ao diabo. Não é nada disso. o inimigo não quer que você obedeça a ele. O inimigo quer que você desobedeça a Deus. Ele quer que você se rebegue contra Deus. Se ele fizer isso na sua vida, ele tira você debaixo da proteção de Deus. E se você que é um sacerdote está foda da proteção de Deus, a sua mulher, o seu casamento, os seus filhos, e a exata da sua vida para um pouco. Você entendeu qual é a artimanha? Como é que funciona a armadilha? É trazer você para onde? Para as telas. Então, ninguém está vendo. Como não está vendo? E Deus lá é cérebro. Eu deixei aqui, isso aqui eu vou deixar no site depois, são exemplos da rebelião levando ao exílio. Satanás andava com Deus e rebela. é lançado no abismo. Adão se revela quanto a autoridade de Deus é lançado fora da presença de Deus do jardim do Éden. Jacó cai na onda da irmã, da mãe, mente para o pai e gana. Vou enganar, papai. Não vai dar nada. Ninguém vai saber. Papai está cego, papai está velho. Vamos interditar ele. Gente, o homem estava cego. pensou em uma pessoa inútil. Naquele tempo, Isaac era inútil. Ele chegava mais, ele não percebia mais, ele perdeu o sentido. Vamos enganar ele. Jacó estava pensando que estava sendo muito esperto. Aquilo custou para ele 20 anos de sofrimento junto com o Labão, sendo roubado. Labão roubou ele. Ele casou com um moleque que ele não amava. Ele não amava ele. e casou com um moleque. Sabe o que é isso? Quebra da autoridade. Mas Moisés fugiu de comemorar na terra de Midian. Moisés não era para ele matar aquele soldado de Jesus, mas ele vai lá e mata, fora da roda, fora do tempo, fora do jeito. Sabe o que acontece? Não. Ele tem que fugir. Mas era vontade de Deus. Mas não era o tempo de Deus. O tempo não tinha sido cumprido. Quando o tempo é cumprido, é que Deus chamou Moisés agora vou ser cumprido. mesmo soldado, um exército inteiro aonde? No fundo do mar vermelho. Você vai ver. Eu sou Deus. Então, todo esse processo de rebelião leva a gente aonde? Ao resíduo, à derrota. O filho pode, sai de baixo da autoridade do pai. Onde que ele vai parar a gente? Aonde? No chiqueiro. E para ter vontade de comer comida de porco, se você nunca foi no chiqueiro, você não sabe o que foi no chiqueiro. Você vê como ele desceu os degraus da dor da rebelião. Autoridade familiar. Vós, mulheres, eu vou ministrar essa palavra para as mulheres também, tá? Vocês fiquem tranquilos. Vós, mulheres, submetemos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher como também Cristo é a cabeça da igreja. Seu ele próprio salvador do povo. Mas assim como a igreja está sujeita à Cristo, certamente as mulheres estão em todos os seus maridos. Uma mulher rebelde é uma mulher fora da proteção do Senhor. Uma mulher rebelde é uma mulher fora da autoridade do cabeça. Ela não está protegida, não. tudo está errado na minha vida, pastor. Como é que a tua vida com o teu marido? Ah, meu marido não faz nada, inclusive, filho, vem cá, o papai mandou ir, não precisa ir, meu filho. Papai mandou estudar, teu pai não entende nada, não manda nada, não sabe nada. Quem sabe aqui sou eu. Você acha que isso vai dar certo? Você acha que isso vai dar certo? Uma casa dividida? Vamos a partir do, aqui de baixo, vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais do Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te badeie e sejas de longa vida sobre a terra. Tem proteção aqui, ou não, gente? Quem está debaixo da vida? Não, papai não sabe. Inclusive, papai não terminou nem primeiro grau, eu que sei de tudo. Eu já estou fazendo faculdade? O que que papai fala? Papai é... garim, mamãe, minha mãe e a minha mãe e a minha avó vão para fora. Meu pai é essa agenda aeronáutica. Aí eu saio e perfeito, agora eu sou outro anjo, sou o que entendo. Eu disse, não, gente, princípio de autoridade. O teu pastor pode não ter completado o segundo grado, ele continua sendo autoridade. porque quando Moisés sobe e levanta a mão, Josué vence o inimigo a Marequita. Mas quando a mão dele desce, ele está cansado, a Marequita vence Josué. Pergunta aqui para você, o que que não vale a mão de Ura e de Arão ali? Por que que não vale? Por que que não vale a mão de Ura O pastor não se derá. Irmão, a autoridade é dada para o líder de Deus quando para ele fala com Moisés. Quando se levantar profeta em Israel, através de sonhos e visões falarem com ele, mas não será com meu senhor Moisés? Com ele eu falo face a face. Quando Deus fala ele fala com Josué. Quando Deus fala para a igreja, ele diz assim, escreve carta ao anjo da igreja. É o pastor. Ele não fala com todo mundo, gente. Ele está aqui só para um. Ele fala para você que é pai, para você que é marido. Vocês estão entendendo isso. Pode passar a autoridade da igreja. Ora, rogamos os irmãos que me conheçais que trabalhem entre vós, presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam e que os tenhais a grande estima e a mão por causa da sua alma. Tende paz em vós. Você acha que está batendo confusão aqui ou não, gente? A igreja é divertida aqui. Tende paz. Por quê? Porque a gente fazia uma guerra com a liderança aqui. Existe alguma chance, gente, de você se revelar quanto uma autoridade espiritual e sair leso disso? Pergunta para a Miriam. Miriam ficou leprosa fora do arraial. Pergunta para a Coréia, Datã e Abirão. A terra abriu como uma boca e levou ele à família dele e à família dele. A rebelião, a autoridade, ela produz isso aí. Ah, mas eu sou filho de pastor. João Aéia. Pergunta para os filhos de Arão que não eram, que não podiam fazer e entraram, queimaram a autoridade, ofereceram fogo estranho e foram consumidos ao dia de ontar e veio trazer a oferta. Não, vocês estão entendendo isso? Isso é o princípio da autoridade que você não pode queimar. Eu quero fazer com vocês quatro perguntas, nós vamos discutir, vamos dividir grupos aqui, a primeira, quando está em casa, como você fala sobre as autoridades do trabalho da igreja? Como é que você fala a respeito daqueles que são autoridades sobre você? Seja autoridade governamental, seja autoridade espírita. Dois, como você faz referência a seus pais, pastores e chefes diante dos seus filhos? Não, papai não sabe nada. Esse pastor é grupo. Você já falou isso? Esse pastor, eu não vou a dele. O que você acha que vai ficar na cabeça do teu filho? Eu não preciso respeitar a autoridade espiritual. E sabe o que ele vai fazer depois, quando ele crescer? A primeira coisa que ele vai fazer é se rebelar. Vai se rebelar. Sua família vê você orar pelas autoridades? Vê, vê. Vamos aqui orar pela autoridade, pela pessoa que aluga apartamento para mim, pelo professor. Você vê isso aí? Suas atitudes conduzem com o papel das autoridades para o nosso benefício? Você reage bem os vídeos da lei? Não. Não, não vou obedecer. Isso tudo é importante porque o que eu quero levar vocês a uma consciência de que aquilo que a gente faz com relação aos nossos filhos produz temor do Senhor. O temor do Senhor impacta a geração. Amém? Se você fechar seus olhos, você vai ser bem, pastor é. Vem cá. A pastor é chilena. Ele não está orando em línguas, tá bom? Tá bom? O que é que você colocar diante do Senhor sua impossibilidade agora? Vai ser. pastore pelos homens da lâmina e abençoe esses homens e os homens de Jesus. Deus, Pai, muito obrigado. Obrigado pela tua presença em ser conosco. Obrigado pela tua presença também que respeito o santo sobre o nosso abelho e sobre o teu lugar. Pai, muito obrigado pela renovação de tuas misericórdia sobre o nosso abelho. Graças. Muito obrigado por cada um dos homens que estão aqui. Pai, ministra seus corações com todos os homens. fala conosco, cada um dos homens. Nós precisamos de ti. Nós não somos ninguém sem tu apresentar. Queremos, Pai, que tu seas enchendo nossas vidas esta noite com o teu Espírito Santo e que possas renovar nos nossos corações. Pai, sobre todas as coisas que temos nesta noite. Que tu resta o nosso sacerdote. Que resta o nosso sacerdote. Graças. Que resta o nosso chamado como sermos teus. Como os santos de Arcaz. Como aqueles que foram colocados por ti como autoridade pelo nome de Jesus. para que nós podamos levar a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor, a salvação para nossas famílias, para nossos hogares. Pai, que através de nossas vidas as esposas, as enamoradas, os filhos, os netos, que nos querem ser amensuados, Pai. Que cada um deles possa ver a vida de cada um de nós com reflexo de tua presença, Pai. Coloco a vida destes homens que estão aqui. Coloco a vida dos teus servos, dos caras que estavam ministrando nesta noite. E queremos, Pai, sair recupados e queremos sair com novas forças daqui nesta noite. E nós te agradecemos por a liberdade que querás de poder levantar nossas mãos, de poder orar, clamar a ti e entregarte toda a glória que tu só te mereces porque não há outro Deus fora da ti. Pai, recibe então nossa adoração através de nossas vidas, através de nossas vidas, e sobre todo através de nossa oração, de nosso louvor, de nossa gratidão por tudo que tem feito, mas por tudo que vai fazer sobre a vida de cada um de nós e sobre a vida dos homens desta igreja. É que hoje agradeço o nome de Jesus. Amém. 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 Amém.